Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palestra TV. Hoje mais um show do porcão e a nossa convidada de hoje é a Bruca. Eu não sei se é assim mesmo que fala, é Bruca? É Bruca. O nome de verdade é Bruna, mas todo mundo me chama de Bruca desde a época da escola. Então meio que pegou e ficou. Ah, legal. Então tá bom. Bom, pra quem não conhece o programa é o seguinte. O show do porcão a gente vai fazer 10 perguntas aqui sobre a história do Palmeiras e vamos ver quantas a Bruca acerta. Se ela tá craque aí, se ela estuda bastante a história do Palmeiras. Como é que vai ser essa brincadeira? Agora antes de começar eu queria perguntar pra você uma dúvida. como é que você começou a amar o Palmeiras? Como foi a sua história assim com o Palmeiras em ir pra jogo? Ou lá no público pra jogo? Como é que é? Então, eu comecei meio sendo a do contra da família. Meu pai é gambá. E eu não sei explicar porquê, mas eu sempre odiei o Corinthians desde pequena. Ele falava de Corinthians, eu sempre tive um ranço. E eu comecei a assistir quando fiquei na época do Paulo Nunes, Edmundo. Foram os primeiros ídolos que eu tive. E eu comecei a realmente gostar, comecei a assistir jogo. E eu comecei pra estádio só um pouco mais velha, né? Eu fui, eu morava em Florianópolis antes. Então, quando o Palmeiras ia jogar lá contra o Havaí, Figueirense eu sempre ia no estádio. Depois que eu mudei de volta pra São Paulo, daí eu comecei mais vezes, né? Eu fui no antigo palestra. Mas a partir de 2016 que eu comecei em todos os jogos no Allianz, e daí eu não parei mais. Então, posso começar? Pode. Beleza. Então, vou dividir a tela com você aqui. Já tá vendo a tela? Tô. Beleza. Bom, então vamos começar as perguntas. Em que ano o Palmeiras adquiriu o terreno que seria construído o Palestra Itália? Alternativa A, 1933. Alternativa B, 1942. Alternativa C, 1920. Alternativa D, 1917. Ah, coisa agora. Eu estou um pouco na dúvida, porque eu lembro justamente que você falou do tour, eu lembro que no tour vocês falam isso. Falamos, falamos. E eu lembro que eu fiz um tour do Harry que ele contou, eu acho que tinha alguma coisa com dois no meio, mas não sei se 42 é muito tarde. Ah, não sei. No chute eu acho que eu vou no 1920. Não sei. Vai fechar nessa? Será que foi só seis anos depois? Tem que lembrar que foi o ano que foi comprado o terreno, né? Não foi, não foi... Não que foi construído, né? Isso, é. Foi o ano que foi comprado. Ah, vamos dizer então. Vai, vamos chutar 1920 mesmo. Vamos fechar nessa? Vamos. Então, beleza. Então eu vou passar o próximo slide aqui, aí vai estar a resposta. Beleza. Ah, eu sabia que tinha dois no meio. É, isso aí, acertou. Foi em 27 de abril, inclusive fez agora 100 anos. Foi a compra do Parque Antártica. E aí, na verdade, em 33, foi quando fez a reforma. Então foi em 1920, foi o dia da compra mesmo. Você acertou, eu vou até deixar anotadinho aqui um ponto. É. Beleza. Então, vamos para a próxima. Memória até que não está tão ruim assim, hein? É, foi bem, foi bem. Ó, quem marcou... É suficiente. Quem marcou o primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2016? O gol do jogo de estreia. Gabriel Jesus, Roger Guedes, Dudu ou Cleiton Xavier? A ideia, a minha memória já não está tão boa assim, não. Porque faz tempo, hein? Em 2016. Será que foi o Dudu? Vamos no Dudu, né? Vai de Dudu? Que eu não lembro, de verdade. Quando fica na dúvida, sempre vai nascer, né? Eu não sei, deu sorte na primeira, mas eu não lembro de verdade. Então, para mim, é chute e chute. Então, beleza. Vamos ver se está certa a sua resposta. Ah, não ia acertar. Roger Guedes foi contra o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Então, um erro. Um erro. Tá bom. Vamos lá, próxima pergunta. No mesmo ano, ó, 2016. Essa já aí, acho que também é mais complicada. Palmeiras se enfrentaram no Allianz Parque em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão e atingiu o recorde de público daquele ano. Quantas pessoas assistiram esse jogo? É o recorde do ano ou o recorde geral? Foi o recorde do ano. Depois desse recorde foi batido, mas desse jogo específico, foi o recorde do Allianz até aquele momento. Então, o pior é que nesse jogo eu estava. Eu lembro que apareceu no Teleman, pra lembrar de verdade, 44 não foi, porque se bateram depois, eu acho que não foi mais que isso. Eu acho que foi na... Pois é, agora. 40 mil ou 41? Agora eu tô na dúvida. 42 eu acho que não foi, quase 43. Eu acho que foi no 40 mil. 40 mil e 45. Nascer de novo. Parece que é tudo igual, mas eu acho que foi 40. 40 e alguma coisa. Vamos fechar nessa, então? Vamos fechar. Vamos fechar. Então, vamos ver se você acertou ou não. Aê! Acertou, muito bem. Esse jogo eu tava no exato. Não, mas esse que eu tava na dúvida entre a B e a C mesmo, porque eu achava que era 40 mil e pouco. 44 eu acho que foi o recorde geral, não foi? Eu acho que sim, é. Foi o recorde geral. O mais recente que teve. Se não me engano, foi até na... Contra o Vitória, no último jogo do Brasileirão de 2018. Não me lembro muito bem, mas acho que foi esse jogo que a gente bateu o recorde. Bom, três perguntas, dois acertos por enquanto. Tá indo bem. Esse aqui tá bom. É, tá bom. Agora vamos... Na hora de responder dá um nervosismo, assim, que parece que ele já fica na dúvida do negócio que a gente tem certeza. Pois é. Quarta pergunta, então, vamos pra ela agora. Ademir Daguia, um dos grandes craques da história do Palmeiras, conquistou seu último título no Campeonato Paulista pelo Verdão em qual ano? 1970, 73, 74 ou 1976? Pois agora. Deixa eu ver. Vou te falar que eu pesquiso e agora nem eu tô lembrando a resposta. Pois é. Eu não sei, mas eu chutaria de 73, a letra B. Letra B? Mas assim, não tenho certeza. Por que que você arriscaria na 73? É só chute mesmo? É só chute, porque 70 eu acho que não foi. Eu acho que foi depois. Daí 76, assim, também, não sei se tá muito pra frente. Eu chutaria no meio ali, 73. 73? Vai fechar nessa, então? Vou fechar. Beleza. Então, vamos ver se você acertou. Em que ano o Ademir da Guia conquistou seu último título pelo Palmeiras? Ah, 76. 76, então. É. 18 de agosto, Palmeiras ganhou por 1x0 aí o 15 de Piracicaba, no antigo Parque Antártico, e olha só, o recorde de lá foi nesse, exatamente... 40 mil e pouco também. 40 mil pessoas no antigo Parque Antártico, e 40 mil pessoas lá era completamente... Era muito mais. Muito mais do que 40 mil no Allianz, né? É, pois é. Bom, então, você está com 50%. Dois acertos e dois... Vamos pra próxima. Quinta pergunta. Olha lá, mais uma pergunta de 2016. Quantos pontos fez o Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão de 2016? 37 pontos, alternativa B, 35, alternativa C, 34, ou alternativa D, 36 pontos? Putz, eu lembro que foi bastante. Eu lembro que a gente foi muito bem nesse primeiro turno. Pô, aí foi muito bem. Muito bem, assim, mas foi ok, foi uma campanha boa, 2016. Mas agora, também estou na dúvida se foi... Eu acho que foi 36. Eu não lembro se foi 36, 37, eu acho que foi par. Eu vou no 36. 36, alternativa D, isso. Podemos fechar? Podemos. Eu estou na dúvida ainda se foi... Mas, olha, pode ser. Porque, de certeza, eu não vou conseguir lembrar. Vai arriscar, Ners, então? Vou arriscar. Então, vamos ver se você está certa. Tá, eu lembrava que tinha sido par. É isso aí. Olha lá, 11 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Isso aí, foi um ano bom. E depois do... Na virada do turno, se eu não me engano, o Palmeiras praticamente nem perdeu mais, ou perdeu uma derrota só contra o Santos. Foi. Foi uma das melhores campanhas que a gente fez nos últimos tempos, assim, de ponto corrido. É, foi bem legal. Esse ano aí foi do título, né? Que demorou, mas chegou, chegou bem. E é isso aí. Então, os primeiros... No primeiro turno foram 36 pontos. Muito bem. Vamos para a sexta pergunta. Agora, referente a 2018. Quantas vitórias o Palmeiras encerrou a campanha do título do Brasileirão de 2018? 22, 23, 21 ou 24? 2018, deixa eu só lembrar. Eu sempre fico na dúvida, é tudo pegadinha, assim, número, é tudo próximo. É próximo. Para complicar a vida da gente aí. Claro. Foi. Então, será? Eu estou na dúvida também. Eu acho que essa foi ímpar. Eu acho que foi 23. Letra B. Vai fechar nessa? Vou. Vamos ver se você acertou. Tá. Ah, você também gostou. Pelo menos separa o ímpar, eu lembro. É, você está indo bem no chute, tá? Está bem interessante. Você lembra se é ímpar, se é par? Essas partes sempre complicam, né? É porque eu lembro o número, mas faz tempo eu não lembro o exato. Então, eu falo, eu acho que era um número ímpar ou um número par. Então, já me elimina a metade, pelo menos, né? Não, foi muito bem. 23 vitórias, então foram 80 pontos naquele campeonato que a gente conquistou. O título do Devinho, quem diria, né? Pois é. E o mais legal é que a campanha foi melhor até do que a de 2016. A gente conseguiu separar a de 2016 nesse ano. E até então era o recorde, né? Era uma das melhores campanhas da história do Brasileirão por pontos corridos. Sim, a gente ficou, acho que foi 40 jogos sem perder, foi nesse campeonato? Que a gente, é, tipo, já do ano passado, que a gente juntando no final do ano passado, foi consecutivo 40. Pegou 2017, né? Da metade do... Isso. É, uma boa parte de 2018 aí a gente esticou. Sem perder em brasileiro, né? No caso. Sim, sim. Beleza, mais um acerto. Então, já foram... Foram seis perguntas e quatro acertos. Melhorou, melhorou já. Melhorou, melhorou. Já subiu a porcentagem. É, vamos pra sétima, então. Ó, você que começou a acompanhar o Palmeiras nessa época, quem foi... É, 93 nem tanto que eu tinha cinco anos em 93, né? Então, eu vou lembrar mais... Ainda era novinha, né? Não vou lembrar, assim, quem foi o artilheiro por memória, né? Da época. Esse artilheiro, no caso, que é da pergunta que eu fiz, é do ano inteiro, tá? Do geral, da soma total dos jogos do ano. Então, quem foi o artilheiro do Palmeiras em 93? Edmundo, Evairzinho ou Roberto Carlos? Eu iria no Evair, letra B. Mas, assim, dizer que eu tenho 100% de certeza, eu não tenho. Mas, assim, eu acho que é o Evair. É mais um chute, assim, né? Porque atacante, né? Sim, e pelo histórico dele também, né? Então, você vai de Evair. Vou de Evair. Bom, beleza. Então, vamos ver se você acertou. Ah, era a dúvida que eu ia falar era ele ou Evair, era Edmundo e Evair. Mas eu achei que era o Evair. Eu achei que ele tinha feito mais que o Edmundo. Pois é. O Edmundo foi o artilheiro desse ano no Palmeiras com 27 gols. Então, seguimos com 4 acertos em 7 perguntas. E aí, estamos chegando aí na reta final. Vamos lá. Esse aí já é mais antigo. Qual foi o placar do jogo entre Palmeiras e Botafogo que deu o título de campeão brasileiro de 72? Final foi entre Palmeiras e Botafogo e os resultados estão aí. 1 a 0 Palmeiras, 0 a 0, 2 a 1 ou 4 a 0 para o Palmeiras? Vou na D. 4 a 0. 4 a 0? É puro chute ou você tem alguma... Eu lembro de ter lido alguma coisa de um placar de Palmeiras 4 a 0 contra o Botafogo. Eu só não lembro se foi em 72. Então, eu vou jogar assim e só vai. Só vai, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver se você acertou. Não. Pois é. Essa é uma das boas pegadinhas aí, né? Mas teve um... Na história também, um 4 a 0 do Palmeiras em cima do Botafogo. Eu só não vou lembrar aonde que foi. Eu também não vou lembrar. Não sei se é mais recente, se é mais antigo. Pô, mas 72 é sacanagem. Não era nem nascida, pô. Pois é. Eu também, essa daí foi na pesquisa mesmo. Eu achei interessante. Até por causa do placar, né? Porque você fala... É um jogo de final. E foi campeão. A gente nunca pensa no empate. A gente sempre pensa numa vitória, né? Sim. Mas o Palmeiras tinha feito a melhor campanha da primeira parte do campeonato. Então, o empate varia como título. E acabou ganhando com o empate mesmo em 0 a 0. Ó, agora você... Você parou na sua... Ficou no meio a meio? Ficou no meio a meio por enquanto. Mas ainda tem mais duas. Você pode melhorar a sua porcentagem aí. Ah, tem que ficar acima da média. Da média. Tem que passar de ano, né? É. Então, vamos lá. Nona pergunta. Em 2012, na campanha do título da Copa do Brasil, Palmeiras enfrentou três times do Sul na fase de mata-mata antes de pegar o Coritiba na final, que também é do Sul. Qual a sequência correta desses três times? Paraná, Atlético-Paranense-Grêmio. Atlético-Paranense-Grêmio e Paraná. Atlético-Paranense-Paraná e Grêmio. Ou Grêmio-Paraná e Atlético-Paranense. Eu acho que foi a C. Porque eu acho que foi o Grêmio, veio antes. E Capo e Paraná eu não tenho muita certeza. Mas eu acho que foi Capo primeiro. 2012... Em 2012 eu já lembro um pouco melhor, né? Já estava lá, já maiorzinha, mas... Eu acho que foi a C. Eu, em 2012, foi o primeiro ano que eu comemorei um título num bar. Ó! É! 2012 acho que eu vi de casa, né? Eu ganhei cervejinha, então foi legal curtir esse dia. Você vai fechar em qual, então? Na C. Na C? Na C. Ali, Capo, Paraná e Grêmio. Então, vamos ver se você acertou. Eu sabia que o Grêmio era no final, o Capo e o Paraná que eu estava na dúvida qual que era a ordem. O Grêmio, a gente sempre lembra, né? Desse jogo que foi semifinal. Sim. Que foram dois jogos bem apertados, né? E agora a gente sempre cai nessa dúvida. Então, foi o Paraná nas oitavas e o Atlético Paranaense nas quartas. É, agora temos a última pergunta. Pelo menos agora essa daí tem que acertar pra ficar na metade, né? No 50%. Vamos ver se você foi bonzinho comigo, né? Essa pergunta é difícil. Os outros que eu assisti, eu tinha acertado mais. Ah, então. O que é legal é que, assim, a gente acaba também aprendendo bastante coisa, né? Sim. Então, para umas próximas, para umas futuras, aí a gente já está mais esperto. Sim. A última pergunta. Na disputa de pênaltis na final da Copa do Brasil de 2015, entre Palmeiras e Santos, quantos pênaltis foram defendidos pelo goleiro Fernando Pras? Na disputa de pênaltis? Na disputa de pênaltis. Dois pênaltis. A pergunta é se ele defendeu. Então, foram dois pênaltis que ele defendeu, um, nenhum ou três defesas. Então, esse jogo eu vi num bar. Esse jogo eu assisti num normal. Com um amigo Santista, por acaso, que sumiu. Ficou puto, foi maravilhoso. O Malice é muito legal, né? Não, eu lembro. Eu lembro que eu estava nervosa num nível nesse jogo. Mas eu lembro que o gol final foi do Pras, né? Obviamente, para fechar. Tá, mas agora a quantidade de pênaltis que ele defendeu. Eu acho que ele defendeu. Eu acho que foi um. Foi um ou foi dois? Será que foi um? Vou na B. Vai na B? Vou na B. Podemos fechar, então, na B? Podemos. Então, vamos ver se você acertou agora. Se você acertar, você fica com cinco acertos, já é metade. Então, vamos ver. É. Acertou. Ou não foi para fora. Isso. Eu estava sentindo uma embrada a ordem ali, que quanto foi, mas... Ele defendeu o Gustavo Henrique, né? Que bateu, se eu não me engano, foi o primeiro pênalti. Não, perdão. Foi o segundo pênalti. O primeiro, o jogador do Santos bateu para fora. E aí, no segundo chute, o Pras defendeu o chute do Bruno Henrique. Do Gustavo Henrique. Então, o Filipe mesmo acertou. Cinco acertos de dez. Tá bom. Passou de ano. Aprendeu algumas coisas novas aí da Palmeiras. Relembrou alguns números. E é isso. Bem rapidinho, né? Como eu tinha falado antes para você. Bem simples. Uma brincadeirinha bem rapidinha. Sim. Espero que você tenha gostado. Ah, agradecer, né? Você por ter participado, por ter aceitado o convite. Por ter sido super simpática, super atenciosa comigo desde o primeiro convite. E agradecer mais uma vez por você ter participado. Obrigada a você, né? Pelo convite. Foi divertido. Se fosse coisa mais recente, talvez eu lembrasse mais. Mas o quadro é bem bacana também. Eu assisti os vídeos anteriores. E para quem quer brincar junto, de tentar adivinhar, também pode assistir que é divertido. É, e o mais legal é que a gente está na quarentena ainda, né? Todos em casa. E como a gente não tem muitos jogos para assistir, muita coisa para lembrar do Palmeiras. Então é uma oportunidade para brincar e juntar os amigos, né? A família palmeirense e a gente ir junto. Com certeza. E para quem estiver assistindo a gente aqui, vou deixar o seu Instagram aqui para o pessoal. Você tem mais algum recado, alguma coisa que você queira passar para o pessoal aqui? Ah, agradecer o convite, pedir para o pessoal assistir o canal também, assistir os vídeos e seguir a gente lá no Instagram também e acompanhar. Legal. Eu vou, além de estar no YouTube, eu vou postar esse vídeo também no IGTV, lá do Palestra TV. E aí eu marco você e a gente vê quantas que você acertou por lá e quantas o pessoal também acertou para a gente poder brincar junto. Legal, bacana. Bru, obrigado mais uma vez. Valeu por ter participado. Espero aí que o pessoal que assistiu tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.